Nós vamos trazer aqui a informação agora de um caso que chocou no final de semana. Um homem teria sido espancado e queimado na porta de um supermercado. Eu vou conversar com o delegado Adriano Jaime, que está ao vivo via internet comigo aqui, para trazer informação sobre esse caso. Delegado, muito boa tarde. A informação que a gente tem é de que funcionários do supermercado teriam colocado fogo nesse rapaz. O que a polícia já tem? Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Record. O proprietário do supermercado e mais três funcionários foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pelo uso de fogo. Perante os policiais militares, tanto o proprietário do supermercado como os funcionários confessaram a participação no crime, mas com o auto-prisão em flagrante, todos eles permaneceram em silêncio. Então, agora, o inquérito policial está prosseguindo para conseguir mais elementos de informação para ser remitido ao Poder Judiciário. Delegado, a informação é de que, inclusive, está circulando e chegando para a gente, de que não seria um caso isolado, já teria históricos de outros casos de agressões lá dentro. A polícia já tem essas informações? Ainda não temos essa informação ainda. Chegou o nosso conhecimento ainda, assim, como se fosse uma fofoca, que já teria outros casos. Mas, em estados, a gente não tem conhecimento. Delegado, agora, só para a gente entender a história, em que circunstâncias aconteceu essa tentativa de homicídio? A informação que temos do auto-prisão em flagrante é que esse indivíduo, essa vítima, teria tentado furtar uma sandália no estabelecimento. Os funcionários com o proprietário levaram a vítima para o fundo, onde ele foi agredido por chutes, pontapés, murros e ainda utilizaram uma barra de ferro. Após agredir bastante, eles jogaram alto e atearam o fogo. Depois de ele estar bastante machucado ali, lutando pela sua vida, eles colocaram a vítima na caçamba de uma caminhonete e conduziram até um local ermo, próximo à Hidrolândia, local onde ele foi abandonado. A vítima conseguiu arrastar e chegar a uma chácara próxima, onde ela pediu ajuda e o proprietário ligou então para a Polícia Militar e para o SAMU e o mesmo foi removido imediatamente para o hospital. A informação que temos é que ele está em estado grávida, sedado, entubado e com 80% do corpo queimado. Delegado, então, na verdade, foi uma sequência. Tudo começou dentro do supermercado, nas dependências do supermercado. Não entendi a pergunta, mas repete aí. Então, as agressões, então, começaram dentro do supermercado, né? Foi, sim. Foi no fundo do supermercado, lá tem ainda até uma marca de sangue, entendeu? O local onde ele foi agredido e foi deixado em descrito de Nova Fátima, próximo à Hidrolândia. O que aumenta ainda mais a gravidade da situação, né, delegado? Sim. Sim, nós vamos agora continuar as investigações por meio do inquérito, para conseguir apurar a verdade dos fatos aí e encaminhar para o Poder Judiciário. Gente, só lembrando que ninguém está defendendo o furto, ninguém está defendendo isso, não. No caso de um furto ou tentativa de furto, chame a polícia, entregue para a polícia militar ou a Guarda Civil, que vai levar para a polícia militar ou a Guarda Civil, que vai levar para a polícia civil para fazer inquérito, aquela coisa toda, né? Isso aí, então, o dono do supermercado e os funcionários foram aí indiciados, então, pelos crimes de qual, delegado? Eles foram atuar com flagrante por tentativa de homicídio qualificado, pelo meio do uso de fogo. Foi feita audiência de custódia, o proprietário com mais dois funcionários tiveram prisão em flagrante convertida em preventiva. Um dos funcionários, ele foi colocado em liberdade. Esse funcionário alegou que ele teria apenas dirigido o veículo até Hidrolândia e soltado a vítima lá. Então, esse foi o único que foi colocado em liberdade. Os outros três estão respondendo presos no processo. Tá, gente, eu quero agradecer o delegado, muito obrigado por falar com a gente. Olha a gravidade, né? O rapaz é pego tentando furtar uma sandália, levam ele para dentro dos... Lá para os fundos, batem, agridem, jogam álcool, colocam fogo. Se já não bastasse, ainda colocam esse rapaz na carroceria de um carro e levam lá para a Hidrolândia, no distrito de Nova Fátima, onde deixou exatamente para que morresse lá no meio do caminho, no meio da estrada. Só que, graças a Deus, ele sobreviveu e a polícia conseguiu aí identificar essas pessoas. Delegado, muito obrigado aqui. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigado.